Amar como eu amei, ninguém jamais amou. Pena, como eu penei, ninguém jamais penou. Eu vivia sem ninguém, porém, não chorava de amargura não. Mas um dia conheci alguém, a quem logo dei meu coração. Hoje eu sofro por amar demais, a um ser que não me soube dar. A ternura imensa que eu lhe dei, e o que soube foi me desprezar. Amar como eu amei, ninguém jamais amou. Pena, como eu penei, ninguém jamais penou. Eu vivia sem ninguém, porém, não chorava de amargura não. Mas um dia conheci alguém, a quem logo dei meu coração. Hoje eu sofro por amar demais, a um ser que não me soube dar. A ternura imensa que eu lhe dei, e o que soube foi me desprezar. Amar como eu amei, ninguém jamais amou. Pena, como eu amei, ninguém jamais amou. Amar como eu amei, ninguém jamais amou. Amar como eu amei. Show do Tapu Júlio! Hoje é que sozinho na avenida, nesse bar, vem da vida só lembrando de você. Vejo em cada olhar o seu olhar, em cada rosto a sua boca, que saudade de você. Bate uma saudade no meu peito, o amor tem um defeito que não dá pra consertar. Quando a gente fica apaixonado, não sabe o que é certo ou errado. Se entrega sem saber no que vai dar. Vivendo tão distante de você, o que é que eu faço agora pra viver? Se eu não achar um jeito, uma saída, serei escravo dessa solidão. Essa cidade é uma selva sem você, e eu sozinho como vou sobreviver. Pago tão caro o valor dessa saudade, assim eu vou enlouquecer. Essa cidade é uma selva sem você, e eu sozinho como vou sobreviver. Pago tão caro o valor dessa saudade, vivo sem felicidade, desse jeito eu vou morrer. Vivendo tão distante de você, o que é que eu faço agora pra viver? Se eu não achar um jeito, uma saída, serei escravo dessa solidão. Vivendo tão distante de você, o que é que eu faço agora pra viver? Se eu não achar um jeito, uma saída, serei escravo dessa solidão. A sede que eu faço agora pra viver? Se eu não achar um jeito, uma saída é uma solução. Se eu não achar um jeito, uma saída, serei escravo dessa saudade, serei escravo dessa saudade. Esta casa tão vazia Nem parece que um dia Já morou felicidade Era um ninho de beleza De grandeza e de riqueza Hoje um ninho de saudade Tudo aqui era fartura Tinha amor, muita ternura E muita compreensão Hoje fechada está de luto O tempo acabou tudo Tudo aqui hoje é solidão Esta casa está de luto Da beleza nem vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou nosso amor Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou nosso amor Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Linda casa abandonada Onde morou nosso amor Esta casa tão vazia Esta casa tão vazia Nem parece que um dia Já morou felicidade Era um ninho de beleza Está de luto Está de luto da beleza nem vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Hoje só vive fechada Nosso amigo Nosso amigo Ele foi seu produtor Primeiramente Deus Depois de Deus Na minha carreira artística Na minha carreira artística Foi Carlos André Que teve a coragem De me lançar como cantor Que ninguém acreditava Ninguém acreditava Ele acreditou no seu talento Ele acreditou Ele veio tocando violão Eu fiz um par de aliança Eu fiz Cerrar outra vez Eu gravei Do disco dele A primeira canção Madalena foi embora É um sucesso Apareceu muito Mas no mesmo EP Que hoje tinha Abraça a mesa Apareceu um pouco Eu fiz Cadeira Vazia Que foi o maior sucesso Dele até hoje Sentei-me sozinho na mesa Esperando meu bem E não vem É de sua autoria também É minha autoria Gravada por Carlos André Gravada por Carlos André Então me ajudou muito Me ajudou muito Depois disso Eu gravei com o Fernando Mendes Gravei com o Adair José Gravei Gravei com vários cantores Da Jovem Guarda Pois não São tantas coisas Que a gente precisa Perguntar a você Eu não Se o público pede Para perguntar a você Entendeu? Pois não Quem é o seu ídolo Na música, Bartogaleno? Toma o seu café À vontade aí, meu irmão Maravilha Olha Qual é o cantor que mais lhe inspira na música? O cantor que me inspirou A estar cantando até hoje Primeiro Eu trabalhei no hotel O Grande Hotel em Mossoró Que muita gente conheceu O Grande Hotel E ele lá Intercebia muitos artistas E o primeiro artista que eu conheci lá Foi Valdir Soriano Valdir Soriano Depois de Valdir, Roberto Roberto Carlos É Você conhece o Roberto Carlos pessoalmente É seu amigo Eu, Bartosinho Bartosinho Eu tinha apenas 10 anos Quando nós gravando Um dos meus LPs Por peso da saudade Ele estava colocando voz Porque eu já vi fotos Com o Roberto Carlos Com o Bartosinho no meio Bartosinho no meio Mas ele não é o padrinho do Bartosinho não Não O padrinho do Bartosinho É Valdir Soriano Ah, o Valdir Soriano É o Valdir Saudou o Valdir Soriano Você tem um filho Que é jogador de futebol também Bartosinho Galeno Que jogou até Jogou nos juniores Estava saindo dos juniores De Botafogo Para ir para o Vasco Quando se machucou E foi operado pelo Dr. Runco Que até hoje Está na seleção brasileira Pois não Infelizmente Não deu certo Mas como ele já cantava Deixa eu perguntar uma coisa A você Você Antes de ser cantor Lá no Rio Grande do Norte Você foi plantador de melão? Não Não É lenda Gostaria Não, não ouve Não ouve Não ouve isso Não Essa passagem Meu pai tinha sítio lá Meu pai plantava feijão, arroz Essas coisas Mas eu nunca fui para a roça Eu ia para a roça Para ganhar agudão Eu sempre enrolava e me livrava de ir para a roça Deixa eu lhe perguntar Você tem mais alguém assim Cantor na família? Seus pais? Bom, eu tinha meu primo Ivan Petter O Ivan Petter O saudoso Ivan Petter É Filho do meu tio Lucas Que foi quem me trouxe para Mossoró Grande amigo meu também Mas faleceu, está no céu É, Deus o tenha lá no céu E Se tem O meu pai Era boiador Pronto E a dona Socorro é a sua A minha A minha inspiração A sua inspiração A inspiração de tocar a filha do meu carro Foi para ela Foi para ela que você fez tocar a filha do meu carro Foi a mulher que eu conheci em Mossoró Na época que eu comprei o primeiro carro em Mossoró Um Chevette O seu primeiro carro foi um Chevette? Foi um Chevette Pronto E aquele carrinho que tinha na capa de um LP Um vermelhinho Sim Ele foi depois O primeiro foi o Chevette Aí depois veio Veio o Bugri Aí veio a Miura Na Worm E vários carros, né? E o Bartosinho Galeno De cantor só tem o Bartosinho Galeno Não, tem o irmão do Bartosinho O Daniel Galeno E é jogador de futebol Não, eu moro de Londrina É o Caçul Depois dele Viu, Tato? Eu fui campeão pelo Icasa Profissional em 2003 Na segunda divisão Aí subiu para a primeira Você quase que Ficava sendo jogador profissional mesmo Só enganava Pronto Hoje em dia O Bartosinho Galeno Qual a importância dele Na sua carreira de musical O Bartosinho Galeno Nas redes sociais Na televisão Ele é muito importante Porque as redes sociais São todas as redes que Ele manda cuidar Sua empresa cuida de tudo, né? E o Bartosinho é o cabeça Ele fecha o show É o cabeça Show O show Eu passo tudo para ele Ele dirige para a gente É motorista É motorista Carregador de mala Empresário É tudo, né, Bartosinho? É fim Vamos cantar mais um sucesso A família está pedindo para você cantar mais um sucesso Vamos É que nem Bobombril, né? Serve para tudo Vamos cantar mais uma Solta o Maestro Vitinho Bartô Galeno Cartão Portal Show Porta do Júlio Eu estou distante Mas estou lembrando de você, amor Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor Pois estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios De abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu Lhe falar de mim e não repetir a palavra adeus Por isso agora Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma foto lá da catedral Onde não repetir a palavra adeus Onde nos beijamos com juras de amor Perante o altar Nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em branco Lembro que eu chorei e que você chorou Perante o altar Lembro que eu chorei e que você chorou Eu estou distante Eu estou distante De abraçar seus lábios De abraçar seus lábios E abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu E falar de mim E falar de mim e não repetir a palavra adeus Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma foto lá da catedral Onde nos beijamos com juras de amor Perante o altar Nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em branco Lembro que eu chorei e que você chorou Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma foto lá da catedral Onde nos beijamos com juras de amor Perante o altar Nossos corações se amavam tanto Não pense que eu vou sentir saudade Não pense que eu vou me arrepender Eu posso até sentir a sua falta Mas bem longe Bem distante de você E só Deus sabe o que estou sentindo agora Tristeza Tristeza Muito amor Ou solidão Nem você E nem ninguém Irá saber Os meus segredos Vou guardar No coração Nem você E nem ninguém Irá saber Os meus segredos Vou guardar No coração No coração A seu lado A seu lado Sempre eu Fui esquecido O meu amor Por você Foi tão ferido Mas você Não vai saber Da solidão São meus segredos Vou guardar No coração Mas você Não vai saber Da solidão São meus segredos Vou guardar No coração Nem você E nem ninguém Irá saber Os meus segredos Vou guardar No coração Parabéns Para você Junto Desta Dada Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Obrigado A TV Metrópole Obrigado A toda A minha equipe Obrigado Ao Bartogaleno Ao Bartozinho A nossa estatete O nosso jurado Os queridos Obrigado A todos A produtora Luna Santiago E vamos Comemorar Vamos partir O bolo Posso apagar a velhinha Pronto Obrigado A minha esposa Que está aqui presente Minhas duas netas A doutora Rebeca Aquele abraço Vem para cá Leidinha Por favor Leidinha Esplendor Minha jurada Querida Olá Tato Zuno Felicidade Compartilhar Com você Esse momento Tão especial Maravilha Seu aniversário Dia 3 O maior presente Quem ganha Somos nós Da família Tem esse programa Aos domingos E aqui estou Trazendo Aquela Livancinha Da sua Esplendor Querida E aproveitar Aqui no palco Ter a honra Do dia 20 de maio Aniversário Do nosso grande artista 20 de maio Parabéns Bartô Galeno Bartô Galeno Bartôzinho Vocês dois Sua sucessão imensa Compartilhar E dia 24 Do nosso presidente Posso dono Peixoto Olha aqui O mês de maio Bem representado Vamos comemorar Tudo juntos O mês de maio Bem representado Aqui pela TV Metrópole Beleza Posso dono Um abraço a todos E vamos comemorar Que nós estamos em festa Vamos Deixa só eu agradecer O microfone do Bartô Galeno Por gentileza O Jujuba Quer falar alguma coisa O Bartô Galeno Prazer enorme Ter você aqui No nosso aniversário Você fazendo esse especial Maravilhoso para a família Viu Parabéns para você Meu irmão Que Deus Dê muita saúde Muita felicidade Para você levar esse programa Longe Até Onde Deus quiser Com o apoio Do Bartô Galeno Com o apoio Da família brasileira Família Serenço Da minha família Da TV Metrópole De toda a nossa equipe A gente chega lá Se Deus quiser Já chegamos Já chegamos Queremos só Celebrar esse sucesso Celebrar o meu aniversário E rever os amigos A sua vida E rever os amigos Isso é importante Eu vi você Eu vi o Cleito Que fazia tempo Que eu não vi Todos os amigos Possidónio E todos os amigos Possidónio Pronto Então Eu quero agradecer A família Serenço Por mais um domingo Por mais um programa Muito obrigado Pelo carinho Da audiência No próximo domingo Estaremos de volta Com você família Obrigado Obrigado A meus jurados queridos As tatetes E a toda a nossa equipe Vamos finalizar Com o Bartô Galeno Hoje cantando No nosso aniversário Um maior prazer Volta maestro Oi Tchau 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 Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Filho do divino Por ser menino Deus me perdoou Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer Por amor Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Show do Tato Júnior Apoio cultural Freita Supermercado O diferencial da cidade HS Baterias Mais força para o seu carro Monte Frios Qualidade e confiança É aqui JCVC Galvanoplastia Tudo em galvanização E cromagem decorativa Aquinaldo Automóveis Veículos nacionais Importados Sempre com os melhores preços Diebe Noivas Satisfação e elegância Tudo em um só lugar César Eletricista Especialista Em diagnóstico eletrônico Em linha diesel pesada Vidraçaria Cacimiro O rei dos portões E dos basculantes Óticas Boris Especialista em óculos de grau Barlumin Tudo em alumínio Para o seu lar O lourinho mecânico Traga o seu carro Para quem sabe o que faz R1000 Home Center Construindo sonhos E transportando o seu futuro Brisa Automóveis 20 anos de tradição No mercado automobilístico Não existe idade Para ser feliz E envelhecer com dignidade É uma premissa de vida Pensando nisso Há 26 anos A Fundação José Pocidone Peixoto Concentra em suas ações O senso de responsabilidade social Através de atividades Que promovem saúde Bem-estar Garantia dos direitos E valorização Dos 192 idosos Aqui assistidos Somos uma instituição Sem fins lucrativos E sabemos que amparar Quem já foi Porto Seguro É mais que uma justiça É um ato generoso De reconhecer no outro O que um dia Poderemos ser É mais que uma receita É uma lição Que não podemos esquecer Que precisamos aprender Venha você também Fazer parte Desta história Fundação José Pocidone Peixoto Unindo forças Para o futuro melhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL